Puxa, que maravilha! Herm e o pessoal vão ficar tão empolgados quando virem o que eu achei! Proboezas! E tem um montão delas bem ali ao lado da cerca! Ou será que é no rio? Ou será que foi na fonte? Eu estraguei as framboezas! É tudo por culpa desse ferrão estúpido! Ele sempre me leva para a direção errada, é incrível! E agora, o que será aquilo? Bom, é hora de voar! Para o jardim! Ops, direção errada! Para o jardim! Rápido! Olha, você sabia que paciência é uma virtude? Veja se não está torto! E quando é que eu fiz alguma coisa torta? No último pôster que você pregou! Ah, para com isso! Mas isso foi há cinco minutos! Minhas costas! Ah, Wormy! Para de reclamar tanto, vai! Olha, quer saber? Tem uma vista muito bonita daqui! Ah, eu acho que eu posso ver até a minha casa! Não, Tinker! Será que... Dá para você me dar uma chutinha aqui? Sinclair, M. Esquito, aparecendo aqui esta noite! Explorador, aventureiro, especialista em tudo! Uau! 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 Sinclair, M. Esquito, virá aqui! Sinclair, M. Esquito, está vindo para cá? Estudamos suas táticas militares no treinamento do exército! Eu estou escorregando aqui! Será que alguém pode... pode me ajudar? Sinclair, M. Esquito, está vindo aqui? Oh, ele é tão... Maravilhoso! É, pelo que parece, ninguém vai me dar uma mãozinha, ou uma asa, ou até uma perna de aranha, que ia ser bem interessante! Cuidado aí embaixo! Ei, Hermy! Eu trouxe uma coisa para você! A frambuíça? Essa, não! Olha só, o que é isso? Por que o Explorador tão famoso vem ao nosso jardim? Ele é mundialmente conhecido! Não somos dignos! Mas, Keter, ele não é o seu irmão? Irmão? Deve estar brincando! Mas ele é tão... Qual é a palavra? Singular? Certo! E, Sketer, você é tão... Como é a palavra... Familiar? Corriqueiro? Comum? Você é tão... Esquita? Mas, seu ferrão é tão torto, e o dele é tão reto... É, eu sei disso. Eu já nasci desse jeito. É por isso que todos gostam muito mais do Sinclair do que de mim. Bom, temos que nos preparar para o Sinclair. Ah, isso mesmo. Vamos lá. Você tem razão. Eu nem acredito que ele está vindo. Oh, o pôster ainda está torto. Você foi no oftalmologista? Acho que o seu olho esquerdo é mais baixo do que o direito. O Sinclair nunca teve medo de coisa nenhuma. Ele era inteligente, lia muitos livros, esteve por todo o mundo e sempre teve um ótimo senso de direção. Ele sempre sabe por onde está. Ele não é como eu. Eu sempre me perco por aí. Isso sempre te incomodou? Não, isso nunca me incomodou. Ah, o que é então? Ah, bom, tem o ferrão dele. Sempre foi reto como uma flecha, e o meu sempre foi torto desse jeito. Coisa estúpida. Às vezes eu queria só que ele... Desentortasse de vez. Esquita, pare. Isso não vai ajudar. Espera, eu vou tentar te ajudar. Mais para a direita. Mais para a direita. Ah, minha cabeça. Foi mal. Eu sempre espirro com pimentões. Ah, pimentões, é? Onde? Está bem ali. Passando aquele arbusto, descendo a colina. Uau, você realmente tem um olfato excelente. Eu acho que essa é a única coisa boa sobre ter esse nariz maluco. Ele me incomodou a vida inteira. Meu pai sempre gostou mais do Sinclair. Ele ficou decepcionado com o meu ferrão. Por que Deus me fez desse jeito? Por que não pergunta para ele? Deus? O senhor está aí? Sempre, Esquita. Olá, Harvey. Oi, Deus. Lindo dia, não é? Lindo mesmo. Mas Esquita não está tendo um dia tão lindo. Ah, mas eu estava aqui pensando. Por que é que eu nasci com esse ferrão todo torto? Ele sempre me leva para a direção errada. A aerodinâmica deve estar errada. Eu... Eu acho que é uma falha de projeto. Eu não cometo erros, Esquita. Bom, eu queria que meu pai e o Sinclair pensassem desse jeito. Não importa o que os outros pensam de você. Só importa o que eu penso de você. E eu acho que está muito bem. Verdade? Ah, e falando em estar bem, aí vem o Sinclair. Eu apresento o Sinclair M. Esquito. É Sinclair M. Esquito. Oh. Sinclair M. Esquito. Na verdade é Sir Sinclair M. Esquito. Oh, na verdade é Sir Sinclair M. Esquito. Terceiro. Terceiro. Olá, sou eu. Que a banda comece, que o coro cante que sonha as arpas, Sir Sinclair M. Esquito, o terceiro, chegou para alegrá-los. Espere, espere. Sinto alguma coisa. É aventura. Sempre sinto o cheiro de uma nova aventura. Não a montanha alta o bastante, ou vale baixo o bastante, ou rio largo o bastante. Mas o que é isso? É uma honra conhecê-lo, Sinclair M. Esquito. Terceiro. Eu sou o Rami. Ah, lagarta. Primeiro. Eu li todos os seus livros. Domando os tornados, atacando o Amazonas, saltando nas crateras dos vulcões, coçando as tarântulas. Todos eles. É esplêndido conhecer você. Eu não acredito nisso. Esquita, meu irmão, como você está? Está parecendo o mesmo de sempre. Me desculpe, Sinclair. Olhe para onde aponta essa coisa. Seu ferrão sempre foi um grande problema. Então, como estava o ensopado de repolho que comeu no almoço? Estava simplesmente delicioso. Como é que você sabe do ensopado de repolho no almoço? Ah, eu sinto cheiro no seu hálito. Ah, esse seu nariz. Pode achar uma abóbora a 30 quilômetros, mas não encontra o caminho de casa. E o que está fazendo aqui, Sinclair? Esquito. Terceiro. Sir. Correto. Estou aqui para fazer uma conferência sobre a série de minhas últimas descobertas e revelar minha última expedição. Simplesmente esplêndido. Então, por favor, aceitem meu convite. Espero que ambos possam estar aqui esta noite. Claro. É, claro. Então, nos vemos mais tarde. Isto é, se você não se perder. Ah, isso vai ser empolgante. Eu mal posso esperar. É, mal posso esperar. Hum. Aqui estou liderando as formigas para a Antártica. O próximo. Velejando através do Oceano Atlântico. Uau! Próximo. De paraquedas, de lagartos, de brincantes. Tão corajoso. Tão demais. Isso é incrível. Eu não acredito que ele é seu irmão. É, eu também não. Sabem, estive em muitas expedições na minha vida, mas esta talvez seja a mais importante. Estou procurando por isto. É o que é, hein? É um antigo símbolo. Acredito que seja a chave para encontrar um tesouro perdido. Um tesouro como nunca se viu antes. Foi dada para mim pelo meu pai antes dele morrer. E minhas pesquisas me levam a crer que está em algum lugar aqui neste jardim. Puxa vida! Alguém aqui, por acaso, já viu este símbolo? Alguém? Alguém que possa nos guiar até lá? Eu, eu, eu! Alguém que tenha um ótimo senso de direção? Hã? Alguém? Eu, eu já vi esse símbolo antes. Eu vi no outro dia e eu acho que foi por ali. É, bom, eu, é, acho que, não sei. Logo você, nunca me encontraremos. Finalmente, eu tenho a chance de ajudar o meu irmão em uma de suas aventuras. Você lembra como chegar lá, não é? Bom, é claro, eu acho, quer dizer, é... Tem que estar por aí em algum lugar. Ah, não se preocupe, eu vou com você. Eu também tenho um bom faro para a direção, sabe? Eu... Ai! Ai, eu espero que o meu faro esteja melhor amanhã. Boa sorte, Sinclair. Oh, boa sorte para vocês. Boa sorte! O sol está brilhando, os pássaros cantando, é um lindo dia para ficar... Perdido. Você está pronto para voar, Sinclair? Voar? Eu nunca voo, Skitter. Perdemos muitas pistas voando. Eu sempre ando. É bom para os pulmões. Ah, tudo bem. Vamos começar a maior aventura de todos os tempos. Boa sorte, Skitter. Boa sorte. Então vamos lá. Vamos lá, jogadores. Então, corajosa. Que aventura! Quarenta segundos depois... Estamos perdidos. Tem certeza de que é por aqui? Bom, eu acho que poderia ser por ali ou por aqui. Ai, tudo parece tão igual. Sabia que isso ia acontecer. Por que foi que deixei você encarregado da direção? Nem fomos tão longe. Eu tenho quase certeza que é por aqui. Agora eu acredito mesmo que é por aqui. Vamos. O que será que o papai escondeu naquele tesouro? Eu não sei. Ele sempre gostou de surpresas. Ah, como sinto falta do papai, Skitter. Eu também. Gostava do senso de aventura dele. Os lugares que viu, as histórias que nos contou, as coisas que trouxe para nós. Ah, e ganhamos tantos presentes legais, né? Você se lembra daquelas pecãs do Paraguai? Ou então aquela plataforma giratória na Tunísia? Ou aqueles bolos oi, oi, amanteigados de Bismarck? Ou... Aqueles eram meus preferidos. Ai, aqueles realmente foram os melhores. Eu adorei. E eu também, Skitter. Bons tempos. E então, já estamos chegando? Nós não estamos exatamente perdidos. Estamos ligeiramente fora do caminho que deveríamos estar. Eu sabia. Skitter, você sempre se perde. Eu sei que eu vi o símbolo, mas é que eu estava voando. Se você pudesse voar, poderia ver melhor. E aí... Quer saber? Isso é inútil. Vamos acampar aqui esta noite e começamos de novo pela manhã. Fred, arrume tudo. Correto. Nem acredito. Ele é incrível, é surpreendente, é só pesquita. Olhe pra mim, sou corajoso. Olhe pra mim, e comportado. Será que já viu o ovo tão rápido? Como eu posso ser? Tudo que eu faço quase nunca dá errado. Olhe pra mim, como flutuo bem. Olhe pra mim, pro meu ferrão também. Duvido que já encontrou com um inseto tão legal. Finalmente achei o meu lugar. Será que ele é corajoso? Será que ele é corajoso? Sempre serei corajoso. Não me importa se eu sou pequeno ou grandalhão. Hoje não era importante. Hoje não era importante. Olhe pra mim, eu sou um herói. O Super Spinner, o grande e maioral. Olhe pra mim, e grite, eba! Eba! Olhe pra mim, como posso voar. Nunca pensei o que seria, chego pra salvar o dia. Sou um herói e vou salvar você também. Olhe pra mim, eu estou passando. Pela lua, voando pelo céu. Se quiser ser como eu, você pode só querer. É só esperar acontecer. Acontecer, será que ele é corajoso? Eu sempre serei muito corajoso. Não importa se eu sou pequeno ou grandalhão. E antes não era importante. Olhe pra mim, eu sou um herói. Acontecer, o grande e maioral. Isso é real. Não estou dormindo. Tudo que sei é que estou no caminho. Vou me esforçar. Sei que vou conseguir. E serei o melhor. Custe o que custar. Quer ver? Eu vou! Será que ele é corajoso? Eu sempre serei corajoso. Não me importa se eu sou pequeno ou grandalhão. Antes não era importante. Olhe pra mim, eu sou um herói. É o Super Skater. O grande e maioral. É o Super Skater. O grande e maioral. Super Skater. Super Skater. Tchêêêê! Tchêêê! Tchêêê! Meu skater. O que que foi, hein? Nada. Me desculpa. Foi só um sonho. Não foi nada. Ótimo, então vamos começar Estou pronto para outro dia andando em círculos Olhando para lugares por onde passamos centenas e centenas de vezes Olha, eu sempre me perco e tá tudo bem Eu sei que eu não sou perfeito, mas... Mas tem, é... Algumas coisas Em mim que são... Boas Skitter, o que foi? Eu sinto o cheiro De suco de framboesa Tá, 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 sabemos que seu nariz pode farejar comida Isso será útil na hora do almoço Oh, espera um pouco É isso Skitter, pra onde está indo? Ele está bem Ali! O símbolo Ei, pessoal, eu encontrei Está bem aqui Eu espirrei por causa das framboesas no dia em que eu encontrei E foi o cheiro das framboesas que eu senti Elas me levaram até o símbolo Ele encontrou, ele encontrou Que notícia maravilhosa Notícia maravilhosa, Skitter Esse seu nariz realmente é poderoso Sabe, isso pode ter duas interpretações Vamos todos voar até lá pra dar uma olhada Sim, sim, bom, mas com a pressa Quer dizer, já encontramos, não encontramos Isso é o mais importante, encontrar Esta era a primeira coisa a fazer Então podemos voar Depois É melhor Por acaso você tem medo de voar? Medo há de voar, imagine Sou um mosquito e realmente Não A verdade É que eu não posso voar E é por isso que eu te levo pra tudo quanto é canto Sinclair Você Não Não pode voar? Não Minhas asas São pequenas demais É por isso que sempre as escondo com esta jaqueta Eu tenho tanta vergonha Mas eu pensei que o papai te amava mais porque... Bom, porque você tinha um ferrão reto Pois eu achava que ele te amava mais porque você podia voar Relaxa, tá tudo bem Se tem alguém aqui que entende o que é não ser perfeito Esse alguém sou eu Vamos, eu levo você voando pra lá Foi mal Tudo bem Melhor do que eu faria Lá está o cíngulo Eu estou procurando por isso há tanto tempo Parece ser algum tipo de porta Com uma tranca e duas fechaduras Onde será que estão as chaves? O que é que nosso pai usaria como chave? Vou tentar meu ferrão Eu já abri algumas fechaduras com ele Perfeito! Agora vou tentar o outro Ah, não adianta Meu ferrão não encaixa Então como é que vamos abrir? Eu aposto que o papai escondeu a pista no X Tente seu ferrão, Skitter Essa coisinha torcida? Tá legal, você que manda Mas eu acho que é pura perda de tempo Conseguiu! Seu ferrão era outra chave Era? Bom, quem poderia imaginar? Ah Ah, eu não acredito O tesouro está em dois baús Vamos ver então o que papai nos deixou Uma mensagem? É isso? Mas que valor isso aqui pode ter? Por que você não lê? Querido Sinclair e Skitter Já que estão lendo isso Quero dizer que trabalharam juntos Para encontrar o tesouro Essa era a minha intenção o tempo todo Queria que entendessem Que os dois eram importantes para mim Amo vocês dois Da maneira que vocês são Sinclair Nunca me aborreceu Que você não pudesse voar Ou Skitter Que seu ferrão fosse torto Deus fez os dois Com qualidades que são diferentes Mas muito especiais Amo os dois da maneira como são Seu pai Este é o melhor tesouro Que ele poderia ter deixado É É, Skitter Com certeza Tem mais aqui PS Deixei uma coisa que os dois adoram No outro baú Amanteigados de Bismarck Amanteigados de Bismarck Amanteigados de Bismarck Amanteigados de Bismarck Está tudo bem com vocês aí? Claro Está tudo ótimo Nós estamos bem Peraí Que cheiro é esse, hein? Parece o cheiro de bolos Oei-Goeia Amanteigados de Bismarck Ei! Vocês tem bolos Oei-Goeia Amanteigados de Bismarck Aí em cima, é? Ah, não dá pra te escutar Daqui de cima Eu vou descer em um minuto, tá? Ah, é bem que eu podia ter asas, né? Tchau Bom adeus e tenha uma boa... Uma boa... Volte sempre Tchau Tchau Skitter, meu irmão Obrigado por esta maravilhosa aventura Aprendi muito sobre o que nos torna tão especiais e... Porque nosso pai nos amava Ah, eu fiquei feliz em ajudar E se algum dia você vier ao jardim, me avise Eu vou te mostrar tudo Bom, talvez leve algum tempo, mas... Essa foi boa, maninho Bom, eu acabei de saber que um terremoto em Yucatá abre uma passagem para as minas escondidas de Mayabonde Pode ser outra aventura fascinante Você gostaria de ir comigo? Não, muito obrigado É você que gosta de viajar Mas, eu adoraria ouvir essa história outro dia Bom, Skitter, então... Acho que é hora do adeus Uau! Que lindo! O que foi isso? Onde será que ele vai? Ah, bom O dia está lindo Ótimo para uma caminhada Foi legal conhecer o seu irmão Sabe, ele me inspirou a procurar alguns tesouros também Ah, é? É, eu estou começando a minha expedição O segredo das framboesas perdidas O segredo das framboesas perdidas Mas, elas estão bem atrás de você Bom, obrigado por arruinar a minha aventura Me desculpe Skitter aprendeu sua lição Há coisas em nós que não gostamos Mas nosso Pai Celeste nos ama exatamente como somos A Bíblia diz em Salmos 139, versículos 13 e 14 Tu criaste o íntimo do meu ser E me teceste no ventre da minha mãe Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável Tuas obras são maravilhosas Ele nos ama mesmo que tenhamos um narigão, né? Escuta uma coisa Talvez eu não goste do meu nariz Mas pelo menos tenho orelhas especiais Ah, é verdade Pena que seja maior do que a outra O quê? É mesmo? Ah, eu posso dar um jeito nisso pra você, se quiser Não, obrigado Além do mais, tenho certeza que meu nariz é bom pra alguma coisa Hum, tá sentindo esse cheiro? O quê? O quê? Torta de framboesa Por ali Ah, esse seu nariz é o máximo mesmo Eu vou dar uma olhada e já volto Tchau Ô Max, eu não tô vendo nenhuma torta Tem certeza que seu nariz tá funcionando? Ai, que cheiro é esse? É torta de framboesa? Ah, eu já tô voltando Ô Max, guarda um pedaço pelo menos, vai Hum, aqueles bolos uei-guei amanteigados parecem bons Devem ser mesmo Vamos fazer alguns Tá bom Ei, crianças, chamem seus pais e anotem esta receita Podem encontrar as instruções nesse vídeo ou podem só nos escutar Primeiro, pegue um pacote de mistura para bolos amanteigados Dois ovos E um pacote de manteiga derretida Hum, eu adoro manteiga derretida Hum, eu também E põe essa mistura no fundo de uma forma média Não é uma forma pequena, nem uma forma grandona É uma forma média Muito importante Então misture 250 gramas de Quinchis suave E uma caixa de açúcar refinado Põe isso por cima da outra mistura Tão bom A 60 e 60 graus Por 45 minutos Tire da forma, deixe esfriar e a melhor parte comba tudo Tão bom E é assim que se faz bolos, oei, goei e amanteigado E de quem é essa receita final? É da Sarah, filha do Max Ela vai ser uma chefe famosa mundialmente, sabia? Tchau! Meninas, vão limpar essa bagunça, tá bom? Bem-vindos aos versinhos infantis do Hermie Hoje, vamos apresentar um versinho infantil favorito Amado pelas crianças do mundo todo O nome é Maria tinha um carneirinho Ah, eu tenho que usar essa peruca ridícula de novo? Você vai fazer o papel da Maria Nós podemos chamar de Hermie tinha um carneirinho? Tá, eu acho que sim, claro Ai, que ótimo Adeus, peruca O que que é isso? É um cajado Roubado! Ladrão! Ela não disse roubado É um cajado de pastor Eles usam para conduzir os carmeiros Ah, então tá bom Porque eu não quero ser cúmplice de um crime Você não é Agora vamos cantar Hermie tinha um carneirinho 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 Hermie tinha um carneirinho Com pelo bem branquinho Espera aí Tá faltando alguma coisa O quê? O carneiro Ah, esquecemos do carneiro Eu disse que precisávamos de um carneirinho Não, mas eu não vou ficar andando por aí Com um carneirão tipo Godzilla gigante Porque ele vai acabar pisando em mim Ah, o que vamos fazer? Vamos fazer testes para o carneiro Ei, boa ideia Vamos fazer isso Eu sou um mau carneiro Ahm, obrigada Olha, se esse carneir vai me seguir para todo lado É bom ele andar mais rápido Estou indo o mais rápido que posso Obrigada Só precisamos de alguém com personalidade carneiral Alguém que seja gentil e meigo E também possa saltitar nos campos O que está acontecendo? Ah, o Hermie ganhou o papel Ganhei? O que eu tenho que fazer? Hermie tinha um carneirinho 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 Hermie tinha um carneirinho Com pelo bem branquinho Wormie Por aqui Ah 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 Corta Olha, foi muito bom, sabe Mas faltou alguma coisa Ah 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 Para começar Eu não pareço um carneiro E com certeza não tenho pelo branquinho Wormie É isso Animadores Será que podem fazer um ajuste na cor do nosso amigo Wormie, por favor? Como eu estou? Ah Ah, o Wormie O que aconteceu? Você está parecendo doente É mesmo? É Precisamos te levar para o médico agora mesmo Oh Tá bom E onde quer que o Hermie fosse Que o Hermie fosse Que o Hermie fosse E onde quer que o Hermie fosse Camerinha também Liguem para a emergência agora mesmo Tem uma lagarta doente aqui Eu tenho alguma fola? Eu não sei minhas folas E segui o Hermie até o jardim Até o jardim Até o jardim Segui o Hermie até o jardim E foi uma confusão Saiam do caminho O Hermie precisa de atendimento médico Meu Deus, acho que ele tem carneirite Ou então tem febre aftosa Ou talvez A síndrome do carneiro louco Alguém chame o médico Saiam da frente Saiam da frente Chamem a emergência Eu disse a emergência Vamos correr rápido Vamos logo, vamos Médico Começaram todos a gritar A gritar A gritar Começaram todos a gritar Um amero tão Doente? Isso está no roteiro? Acho que devemos escolher outros versinhos infantis da próxima vez É, também acho O que vamos fazer? A história da Chapeuzinho Vermelho Ha, 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 ha Dá pra gente pensar em outra coisa, por favor? As Чтобы né Oro É... A história da desculpa A história doinha que vai passar por aqui Legenda Adriana Zanotto